O nosso processo hoje, né, iniciou desde as seis da manhã. Nós estamos felizes porque, assim, nós tivemos alguns problemas pontuais que acontecem na maioria das eleições, mas graças a Deus até o momento tudo caminhando normalmente, a participação do eleitorado. Eu sei que não é bom para o eleitor ficar em fila, mas a gente fica feliz quando a gente tiver fila porque a gente vê que a participação está boa. Alguns eleitores que não conseguiram identificar seu local de votação por conta de mudanças no próprio título de eleitor, mas dentro da normalidade dizemos que está tudo transcorrendo normalmente. Alguma reclamação por parte do eleitor, questão da demora na fila? É, tem eleitores que reclamam porque, assim, como as urnas foram agregadas, ficaram todos juntos, tem locais de votação, como é o caso aqui da escola da Escola Boca Neto, que ultrapassam 3.500 eleitores no mesmo local de votação. Então fica lento, mas como a demanda também é pequena, geralmente chega a 10% a 15% no total de eleitores, pensou-se que não haveria tanto constrangimento do eleitor. O promotor esteve aqui, o Boca Neto, frisando que tem candidato tentando infringir o regulamento ou o estatuto. O negócio é meio que complicado, carregando eleitores, e ele foi bem claro que não pode, cada um tem que se virar para chegar até o seu local de votação. É, se alguém está realizando essa prática, essa denúncia chegou até nós via telefone e, por coincidência, nós estávamos com o nosso promotor, José Délio de Matéria, que disponibilizou ainda mais três pessoas na equipe que estão circulando, e nós imediatamente passamos para ele também, e ele foi verificar em loco essa denúncia. Então nós temos aí 24 horas para apurar todas as possíveis denúncias e infrações. E, assim, o candidato que realizou esse ato, ele sabe que isso é totalmente proibido. Ele tem regulamento, ele está tendo compromisso, ele participou de duas reuniões indicando que o transporte de eleitores, em qualquer período, ele é extremamente proibido. Está aí a comissão eleitoral, está aí, conduzindo as eleições do conselho, toda lá, presidida por José Maria, tem a professora Rosa e também a NET, né? Então, boa caminhada aí para vocês. E com Deus a gente até agradecer a participação e a colaboração de todos.